Olha, gente, é o seguinte, esse é o nome da Neide Pereira. Não, é fake, Neide. De verdade. Agora ela pegou e ficou assim, gente, é de plástico? Ah, eu vou ler de plástico. Situação, Neide Pereira. É pra ver ou pra comer, fica assim. Eu achei que era fake, Marcia. Não, hein? Neide Pereira. Mas ele é lindo. Muito obrigada. É a situação de Neide Pereira. Ó, gente, nessa questão que a gente tá hoje trazendo aqui sobre esse poder destrutivo da calúnia, agora a gente quer passar esse momento falando sobre o fortalecimento que você precisa ter e viver dessa ação maligna. Então, a aproximação com a palavra é fundamental. Pra você que realmente vive debaixo, realmente, de acusações como essa, de calúnias, porque a palavra é que vai trabalhar a tua imunidade espiritual. Aleluia. Você vai alimentar o teu espírito. Você vai ficar com a tua imunidade espiritual cada vez mais fortalecida. Então, ela vai estar preparada, fortalecida. Então, na palavra, você encontra um sustento e um alimento fundamental pra essa hora que tem uma capacidade debilitante muito grande. A calúnia, ela é como uma bactéria que vai e detona tudo e acaba com tudo. Enquanto isso, não se deixe vencer por esse ritmo debilitante da calúnia. Não se deixe vencer. Aí entra no processo de ouvir a calúnia e ali vai se definhando, vai se debilitando, vai se deixando. Pelo contrário, você ouviu a calúnia, vai a palavra, começa. Por isso que a gente tem que memorizar a palavra. Porque os textos bíblicos vêm na hora. Vêm Isaías 41, vêm exatamente os textos de Paulo, Filipenses capítulo 2, vem Colossenses capítulo 1, capítulo 3. Vêm todos eles na nossa mente nos levantando, erguendo, abençoando o nosso sistema imunológico espiritual. Porque, amiga, essa palavra é tão de Deus e depois a gente tem que anotar esses textos, porque é importante deles. Porque, na verdade, todos nós queremos ser amados pelas pessoas. Quando se levanta uma calúnia, você... É, fere. É, fere. Por isso que a gente precisa... Por isso que é debilitante. É debilitante. Por isso que nós precisamos estar lendo a palavra, estar com o escudo da fé, quando vem os dados informados também, né? Sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, com certeza. A pastora toda hora a gente vai querendo se agarrar aqui. Não, porque a gente... Elas adoram essa pia. Essa pia, lava a pia, lava a louça, chega em casa muito. Não, porque isso que você está falando é perfeito, Joyce. Porque o que a gente quer aqui é que você, também, no caminho, já nesse bloco de você aí, estar num movimento de abenço... Você mesma se dispor... Peraí, eu não vou me entregar a isso. Não vou me envolver com essa debilidade que causa a calúnia em mim. Essa coisa de me definhar. Então, você precisa também entender que, no contato com a palavra, ler a palavra, meditar a palavra, pensar na palavra, você também precisa decidir, numa decisão de fé, a não entrar num ritmo de revidar. Legal. Importante. Não revide. Não revide. Não revide, sabe por quê? Porque quem te justifica é o Senhor. Amém. Aleluia. Olha, gente, eu já vivi situações também bem complicadas, onde calúnias muito esquisitas, assim, coisa que você, do arco da velha mesmo, coisa que não tinha como acontecer, aquela palavra sair de... Eu ficava pensando, de onde é que essa criatura tirou isso, gente? Que nenhum... As próprias calabouças. É, do próprio calabouço, sabe por quê? Você dizer pra todo mundo que essa xícara aqui é azul, sendo ela branca, você dizer, como que essa criatura tirou isso do meu comportamento? Sim. E a pessoa realmente fez uma coisa terrível, mas quando eu cheguei em casa, o Senhor disse assim, eu falei, pai, e agora, o que que eu faço? E o pai e o espírito de vida, de ressurreição de Jesus, falam no meu espírito assim, quem te justifica sou eu. Aleluia. Sabe o que você vai fazer, filha? Descanso. Aleluia. Fica no meu descanso. Amém. No momento debilitante da calúnia, fortaleça-se com a palavra, fortaleça o teu sistema imunológico com a palavra do pai, firme-se nela e, ó, entra no descanso de Deus. Aleluia. E é tão interessante isso que você fala, né? Porque a pessoa, quando ela levanta uma calúnia, assim, no fundo, ela não tem assim uma ação de fazer as coisas que Deus quer que você faça. Então, quando você se coloca nessa posição de ser aquele agente que vai fazer exatamente realizar os sonhos de Deus aqui na Terra, as pessoas se levantam pra caluniar você justamente pra te paralisar. Sim. Que aí te paralisa e você fica bom. É. Você querendo tomar satisfação. Isso. Fica querendo saber. Não vai levar nada. Não vai levar nada. Não vai levar nada. Sabe o que você faz? Olha só. Invalida. É. Que assim. Invalida esse efeito diabólico da calúnia na tua vida. Sabe o que que é? É investindo toda uma energia em outro propósito. Isso. Sabe? Não fica atrás de quem falou, deixou de falar. Não fica. Foi comum, hein, fulano? Vem cá. Fulano, foi, hein? Meutra, como foi, hein? Não, 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 não. Não fica assim, não. Sabe o que você faz? É o seguinte. O cheiro da calúnia tá ali? Vai pra lá. Isso. Yes. É. Vai pro outro lado. Vai pro outro extremo. Verdade, pastor. Não. Não alimenta isso, não. Não foge disso, sabe? Entra num caminho, numa vereda, que é a vereda da justiça, que o Senhor vai te guiar, o Senhor vai te proteger. Amém. Porque se você ficar ouvindo, vai alimentar essa debilidade que já não é mais o teu propósito. É aquilo que a Neide falou. É uma importância de você abençoar. Abençoa. Eu ontem tava no carro. Só assim te vejo. Ontem tava no carro, indo pra minha empresa onde eu trabalhava pra almoçar com os amigos, e o Senhor começou a falar assim, ora, comece a abençoar. Pastor, eu comecei a abençoar de uma forma assim, sobrenatural, a ponto de um ônibus vir, querer me jogar na seletiva. Eu falei, sai daqui que eu vou continuar abençoando. E continuei abençoando. Então, quer dizer, aquilo produziu vida em mim, porque eu tava orando em cima da palavra, e eu sei que aquelas pessoas que têm me caluniado vão ser abençoadas também, mas através da revelação, do entendimento. Do entendimento da palavra. Amém. E pra aquele que tá ferido, né, essa palavra que a nossa pastora deu, vá pra palavra e vá pros pés de Jesus, que é bom demais. Chorar a presença dele, abrir nosso coração, ouvir e falar. Sabe qual é o versículo, apropriadíssimo, apropriadíssimo. Ó, você quer? Quer tá aí com esse processo de se levantar, de se erguer? Lê a história de Neemias. Neemias, quando? Neemias, totalmente caluniado, difamado. Eu estou fazendo uma grande obra em seguida. Sabe o que ele fez? Ele chegou pro povo e falou assim, ali no capítulo 8 de Neemias, ele falou assim, gente, é o seguinte, segura essa, segura só onde é que o meu coração tá. A alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força. Você não tem nada pra se tristecer, não. Amém. Tem que tirar desse bom perfume do Senhor Jesus, que é o perfume da alegria. E ele foi atingido mesmo, né, pela calúnia, pela difamação, pela injúria. E ele, ó, não abandonou. Por isso que Pedro, apóstolo Pedro, Jesus falando ali, olha, vou falar pra você, quem come e bebe da minha carne, esse tem parte comigo, esse vive de mim. Aí, os caras ouviram isso e falaram, eu, hein, esse cara tá falando comer a carne dele, tomar o sangue dele, tô fora, vou sair daqui. Aí Jesus olhou pro lado, olhou pro outro, perguntou pros discípulos, e vocês, vão embora também? Aí Pedro olha pra Jesus e fala assim, Senhor, pra onde é que nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então pode ser que todo mundo esteja, mesmo, fugindo, mas você tá ali, pra onde é que eu vou? Eu vou ficar com o meu Salvador, que só ele tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Coisa linda. E eu vou te dizer, no nome e na autoridade de Jesus, uma palavra revelada pro teu espírito, viu? Amém. Essa calúnia tá querendo te demover do lugar de bênção. Amém. Tá querendo te tirar do lugar que Deus colocou você. Mas quem tem que sair é Satanás. Amém. A calúnia não tem nenhuma autoridade de demover você desse lugar que Deus mesmo que te colocou. Por isso, guarda essa palavra. Quem vai permanecer é o filho. Aleluia. O inferno é que sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra revelada pro teu espírito? Amém. Então, se essa era a direção de Deus pra você, tá aí, agarra ela, se apega a ela. Amém. Vamos continuar com os versículos? Vamos lá. Quem é a primeira com o versículo? Vamos ver. Quem é a primeira aí do versículo? Gisela? Vamos lá, pastora. Uh, Salmos 15, 3 e 5. Pra aquele que não entra nessa rota, hein? Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Sabe o que acontece? Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Salmos 15. Pastora Márcia. Vamos lá, então. É a pastora Márcia? Joyce. Vai, Joyce. E agora, a gente tem que ir um pouquinho mais rápido. Eu tô pedindo pra Leite, mas ela não tá entendendo, mas vamos lá. Fala, pastora. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espala calúnia é tolo. Provérbios 10, 18. Isso é demais, né? Nossa, Neide Pires, pra fechar com chave de ouro. Efésios 4, 31. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Efésios 4, quer dizer, você viu? Palavras do Pai, que traz toda uma direção pra ser se fortalecer. Então a gente faz assim. Vamos pro intervalo, depois tem bolo, mas não de plástico. Não é fake. Que verdade. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.